Olá pessoal tudo bom com vocês? Eu sou a Abelina artesã e vamos de mais um vídeo aqui no canal. Já dei início aqui como vocês estão vendo, essa aqui é uma abóbora jacarézinho, pintei esse lado aqui e deixei esse aqui para a gente fazer junto, fiz esse fundo aqui e deixei esse pedacinho aqui para a gente fazer junto, essas duas rosas e o jarro. A gente vai agora começar já já a nossa pintura. Vem comigo! Vou estar usando o azul bebê, o azul caribe e o azul cobalto. O azul bebê, azul caribe e azul cobalto e o cinza lunar aqui nesse fundo. Nesse fundo aqui eu já usei o cinza lunar. Aqui é o azul bebê, aqui é o amarelo bebê e aqui na borda dela aqui foi o cinza lunar. Agora vou fazer esse pedacinho aqui aqui para vocês verem, ok? Vou indo com o azul bebê, vou começar essa parte aqui todinha de azul bebê. Eu tô com o pincel 10 da condo, aquele do cabinho amarelo. Esse projeto eu montei ele para pintar aqui hoje, passei a nossa, nosso vídeo dessa semana e vocês pintem comigo. Você que tá aí do outro lado, vamos pintar, gente. Vamos pintar. É gostoso pintar, prazeroso. Você produzir alguma coisa que você fez assim, é muito bom. O resultado é maravilhoso. E vai colocando só o azul bebê por enquanto, tá vendo? Só o azul bebê. Agora eu vou entrar com o azul caribe. Aqui eu vou tomar cuidadinho aqui em volta da folha, ali também. Aqui sempre desce um pouco de sombra que tá refletindo pra cá. aqui a sombrinha com o azul caribe, por enquanto. Vamos usar outras sombras, vamos. Só mais uma. E você vai assim, ó, mexendo o pincel, rebolando ele, fazendo em círculo. Por que a tinta penetrar melhor no tecido. Que no caso meu aqui é uma sacaria. Sempre tô usando mais sacaria, porque eu tô sempre fazendo mais pano de prato, pano de copa, como dizem. Põe de prato também. Aí você vai, esse aqui eu usei agora, foi azul bebê. Agora, eu já vou entrar com outra cor. Não, ainda vou ainda com o azul bebê. Olha essa partezinha aqui, pra depois eu vim com a outra cor. Mexe o pincel. Desce aqui com um pouco de azul caribe. Pra cá também. Fica assim, meio manchadinho. E agora a gente pega o azul cobalto. E vem fazendo mais azul cobalto, a gente não puxa muito ele pra baixo não. A gente deixa ele mais aqui nessa parte, aqui onde a sombra é mais intensa. Porque ele é um azul né, ele é muito, ele é forte, ele toma o lugar do outro rapidinho. A gente só deixa ele mais aqui, meio centralizado aqui mais em cima. Vou lavar o pincel, secar ele e vou pegar uma carga de azul bebê que a minha já acabou. A gente volta aqui, que ficou muito pra lá, não gostei. Ainda estou com o azul bebê viu gente. Daqui a pouco eu vou usar o branco, pra fazer a beiradinha desse. Esse aqui é um paninho. Um paninho que está embaixo da abóbora e desse jarro aí. A gente volta de novo com o azul caribe. E vai misturando essas tintas. Agora a gente pega um pouquinho do cobalto de novo. E vamos fazer essa sombrinha mais intensa que é aqui perto. A gente não prolonga ela. E mistura ela com o caribe. E pronto. Aí a gente vai usar agora o branco. Aqui nessas beiradinhas aqui ó. A beiradinha do tecido. Aí mistura. Mistura bem misturadinho o branco. Depois ele vai se fundir um pouco com o azul caribe. Mas a gente dá pra ver que tem o branco. Olha aqui como é que ficou tão bonitinho. Coloquei esses franjinhos aqui ó. Pra dar uma gracinha aí no pano. Eu gosto muito de quando eu vou pintar paninho. Eu gosto de colocar essas franjinhas. Eu acho elas lindinhas. Dê uma graça no pano. Agora eu só estou usando o branco por enquanto. Pronto. E foi assim que foi feito esse outro lado de cá. E olha. Vai saindo aí o tecido. Mistura essas tintas. A ideia é só pra ficar manchado. E vai ficar. Agora a gente deixa secar um pouco. Pra depois a gente fazer essa parte aqui. Dessa franjinha. Enquanto ela vai secando. A gente vai fazer a folha. A folha a gente vai usar o verde seco. O verde. O branco. O branco. Aí vou fazer essas folhinhas pra vocês. Essa aqui tem embaixo da outra. A gente vai cobrir ela todinha de verde seco. E aí eu vou preencher com esse pincel aqui e depois eu pego o outro. 421. Número 6. A gente põe o verde pinheiro, centraliza no meio, dá uma puxadinha pra lá. Ó. De dentro pra fora. Com verde pinheiro. E de fora pra dentro. Ainda com verde pinheiro. Aqui perto dessa outra folha tem a sombrinha da folha e vai ficar um pouco mais escuro. feito isso a gente vai limpa o pincel, pega o verde soft. Mesma coisa. De dentro pra fora e de fora pra dentro. Aqui na folha também. Pra gente fazer a sombra e a luz de novo, a gente vai esperar ela secar um pouco. Depois a gente volta fazendo com um pouco de verde pântano. A sombra e a luz dela com verde soft mesmo. Aqui eu tô usando verde seco. Pra passar, pra fazer a base dela. Aí eu preencho ela todinha com verde seco. Lavo o pincel. Volto com verde oliva. Verde oliva não, verde pinheiro. Puxa. Aqui em volta dessa flor, essa rosinha tem que ficar escuro. De fora pra dentro. Essa parte aqui é de fora pra dentro. A gente lava o pincel e pega o verde soft. O verde soft. A gente vem com ele aqui ó. De dentro pra fora. E de fora pra dentro. Depois que ela estiver sequinha, a gente vai dar a luz aí pra ela. A gente dá de novo aí as coisas. Vou fazer aqui pra vocês essa parte aqui. Vou fazer até aqui assim. Depois a gente vai dar uma pausinha e vocês vão ver tudo pronto essa parte, tá? Só pra vocês terem uma ideia como que faz esse daqui. Tá vendo que eu tô fazendo os pontinhos com o pincel. É como se fosse as amarraçõezinhas, um nozinho. Aí ó, cada nozinho desse tem dois pontinhos. Uma pra lá, outra pra cá. Uma pra cá, outra pra lá. Uma pra cá, outra pra lá. E assim vai. Acho que esse aqui deu pra pegar, né gente? Um pra cá, outro pra lá. Um pra cá, outro pra lá. E já já a gente volta. Um pouquinho antes do bündinho, ó. Um pra lá. E aí? E aí, ó menu, tá? Um pra cá, outro측, ó? Eu vou também�� porque eu não sei lá. Então eu vou começar o tomico do b untukído da atalhaira. Obrigado.